Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto e amado ouvinte, Deus abençoe você e sua família. Hoje, 10 de setembro, mês da Bíblia, queremos agradecer ao Senhor por mais esta semana que estamos concluindo. Sou Dom Adair, Bispo de Formosa, orando com toda a nossa diocese e com você que nos segue pelas nossas mídias e emissoras de rádio. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pela sua família. Nos preparando já neste final de semana para a nossa vivência eucarística dominical, a nossa Páscoa semanal. O Senhor nos coloca diante do seu mistério. A sexta-feira é sempre um dia que nós dedicamos a contemplar a paixão do Senhor, os seus sofrimentos por nós. A sua entrega pela salvação do mundo. É um dia especial para fazermos a avaliação de nossa vida, bem como aplicar algumas penitências à nossa existência para facilitar a nossa liberdade em relação ao nosso próprio corpo, às nossas inclinações, a fim de que o nosso coração seja realmente uma estrada retilínea para o sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos convida nesta sexta-feira a olharmos para o próximo, não como nosso inferno, mas como nosso irmão. Nos ensina neste dia o Senhor a vivermos a tranquilidade diante do outro, sem perturbar o outro, sem fazer mal ao outro. Às vezes nós judiamos, fazemos sofrer o coração das pessoas, como isso é triste, como isso é doloroso. Como nós às vezes atrapalhamos e ferimos o coração do próximo com nossos julgamentos temerários, com palavras duras, com a nossa insensatez. O Senhor nos convida a fazermos no dia de hoje uma avaliação, um exame de consciência profundo sobre a nossa postura, a nossa atitude em relação ao outro. Quantas vezes os corações são tomados pela inveja, pela maldade, pelo espírito de vingança. E como isso atrapalha não só a vida de quem se deixa conduzir por isso, mas também aquelas pessoas que são destinatárias deste veneno que nasce no coração da pessoa humana, que é o julgamento, que é a condenação, a falta e a ausência de misericórdia. Convido você a vivenciar esta sexta-feira como um dia também de avaliação da sua interioridade. Geralmente, como nos ensina o próprio Jesus, é no interior do homem que se elabora os crimes, a maldade, os julgamentos temerários, as condenações e por aí vai. Nós, como cristãos, precisamos permanentemente destes atos profundos de arrependimento, criando remorso em relação ao pecado, aos desatinos que muitas vezes dominam a nossa interioridade. Deus nos quer semelhantes a ele, em santidade, em justiça, e para isso é necessário que nós sejamos realmente bravios conosco mesmos, avaliando as nossas disposições e estabelecendo os rigores que precisamos ter conosco mesmos, antes de julgar os outros e condenar os outros, é preciso que a gente olhe para nós mesmos e apliquemos estas realidades à nossa própria pessoa. Antes de condenar, antes de julgar, eu preciso olhar para mim, pois às vezes eu aponto para o próximo, mas eu sou pior do que ele. Quando nós condenamos, quando julgamos, quando maltratamos, quando invejamos, quando arrumamos as artimanhas diversas para arruinar o próximo, isso pode ser na família, no ambiente de trabalho, no ambiente até mesmo de uma pastoral, às vezes a gente deixa o estranho falar dentro de nós e nos conduzir a estas práticas tão abomináveis e desagradáveis a Deus. O cristão vive a sua santidade e a santidade nos leva à justiça, e a justiça quer de nós que sejamos amorosos, solidários, fraternos, com capacidade de perdoar as ofensas, de esquecer as maldades sofridas, de deixar o próximo nas mãos de Deus. Que a sua sexta-feira seja propícia para este olhar para dentro de você mesmo. Às vezes você é uma pessoa que está engajada nas coisas de Deus, na comunhão, na pastoral, mas o coração está carregado de espinhos, de maldades, de julgamentos, de condenações. Trabalhe isso. É tão bom o coração livre, livre do desamor, livre do ódio, livre do espírito de vingança, de fofoca e de tantas outras coisas. Que a sua sexta-feira seja, para ti, um dia de confronto com você mesmo. E se você assim o consegue e faz penitência nesta intenção, com certeza, à noite, hoje, você vai estar uma pessoa bem melhor. O santo evangelho da liturgia desta sexta-feira é de Lucas 6, 39, 42. No final do texto, Jesus nos ensina o seguinte. É uma palavra forte, mas profundamente reconstrutora de nós. É preciso cuidar para que a hipocrisia não passe a fazer parte da nossa vida. Você querer que os outros sejam aquilo que você não é. Você julgar os outros, condenar os outros, sabendo que você tem as mesmas misérias no coração. Isso é hipocrisia. E nosso Senhor chama os fariseus e os doutores da lei de hipócritas. Porque eles, naquele tempo, impunha fardos pesados, mandamentos pesados sobre as pessoas, realidades que eles mesmos não viviam. Isso irritava nosso Senhor. A tal ponto de Jesus dizer palavras muito duras aos seus opositores, porque eles viviam a hipocrisia. Essa triste realidade que muitas vezes visita nossas almas e nós, desavisadamente, de maneira imprudente, sem vigilância, deixamos que isso entre dentro de nós. Terminando assim, por ofuscar o nosso caminho de santidade. Seja, meu prezado ouvinte, alguém que busque a liberdade interior. Pois, se formos livres em Cristo, nós vamos alcançar aquilo que é mais belo no coração, a nossa configuração a Ele. Ele que é o nosso Senhor. É um trabalho difícil? Sim. Eu também estou nesta empreitada, de lutar contra mim mesmo. Se eu falo isso com você, prezado ouvinte, não significa que sou uma pessoa já pronta nesse nível. Nós estamos sempre nesta batalha de reconstrução de nós mesmos, procurando nos amoldurar a Cristo, o único Senhor e Salvador de nossas almas. Ele deve ser o centro. A partir do momento que nosso Senhor vai ocupando o seu lugar na nossa vida através do seu Espírito, com certeza vamos superando estas hipocrisias, misérias e julgamentos temerários que nós fazemos do outro e passamos a olhar o próximo, não com os nossos óculos humanos, marcados pela fragilidade, pelo fechamento, mas com os óculos de Cristo, pois eles são de misericórdia, de compaixão, de amor e de respeito. Que o Senhor nos ajude a trilhar esta estrada de purificação e de remoção de dentro de nós das escamas do mal que tanto atrapalha a nossa caminhada e o nosso desejo de felicidade. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, nesta manhã de sexta-feira nós queremos te pedir, Senhor, dai-nos o Espírito de penitência para vencermos a nós mesmos, para alcançarmos um grau mais elevado de purificação e de liberdade interior, para melhor te servir e te amar no próximo. Conceda-nos, Senhor, esta alegria de um coração livre para amar e assim a nossa comunidade, a nossa paróquia vai se beneficiar, Senhor, desses corações curados e libertados. Que sejamos, ó Pai, fortalecidos pela Tua graça para vivermos a liberdade e a fidelidade a Ti através do Teu Filho Jesus. Fica conosco, cura-nos, liberta-nos e renova-nos. Amém. Peço uma bênção especial para as famílias enlutadas, para os que sofrem, para todas as pessoas que estão internadas e que pedem as nossas orações, que o bom Deus ilumine você que está sofrendo, lhe dando a coragem da fé, o ânimo do Espírito, que venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. até amanhã, se Ele nos permitir. o Amém. Amém. O que o